Música Reunião Líder Bancada decidiu na agenda debate de orçamento retificativo e semana em Quinta semana na reunião Líder Bancada Parlamentar decide ato debate de orçamento retificativo e semana em que o orçamento retificativo é o carácter urgente. Líder Bancada hoje determina a agenda debate de orçamento retificativo e a colaboração com o presidente das bancadas para a medida em que o orçamento retificativo inclui propostas ou assuntos selos na alteração do orçamento retificativo. A gente propõe antes, mas há problemas e há processo. Não tem fila, falha, falha para o calendário, não tem aprovação, não tem dia 22 até dia 24. Se não é gravidade, não tem dinheiro. E daí, também, não tem acesso, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Está bem? Proposta de orçamento retificativo, não é? Despeza total do setor público administrativo, tira-rejunro a Ruanolo Resintolo, o valor total do dólar americano bilhão Ida.Rituresin. Dursa da Costa, Rafael Dussreis, Jemen.